No mês de março, na cidade de Novo Hamburgo, é de praxe o protesto realizado pela União dos Estudantes do município. Não foi diferente nesse dia 27. A tradicional passeata vai de escola em escola, chamando os alunos para fazer parte dos protestos. Segundo a Brigada Militar, de 90 a 100 jovens estavam presentes na mobilização. Então, a nossa pauta central é o passe livre e assistente estudantil, que mais de 70% dos jovens que vacuam da escola não tem condição de se manter. Então, a gente luta por isso, para que os estudantes se mantenham na escola e consigam concluir o ensino médio. Algumas escolas não quiseram liberar os alunos para fazer parte do protesto. A decisão provocou vaias dos estudantes em frente à escola no centro da cidade. Então, os estudantes cada vez mais estão mais mobilizados, estão mais dentro das pautas, estão mais querendo ir para a rua. Esse ano a gente sofreu uma, não digo uma consequência, mas a gente sofreu uma punição, porque as direções não deixaram os estudantes ir para a rua. Muita direção prendeu o aluno dentro da escola, dizendo que ele ganharia a falta e assim oprimindo eles para que não viessem para a rua. Matheus acredita que as manifestações a nível nacional também motivam a juventude estudantil a lutar pelos seus direitos. Sim, isso contribui. Independente de direita e esquerda, o povo está em busca do seu direito, e o que já era para ter vindo há muito tempo, e agora a gente está se mobilizando e vamos conquistar isso. Obrigado.